E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera Warface, a gente vai jogar aqui uma Royal Depots Team Deathmatch e como você está vendo no título do vídeo eu vou jogar com a bombinha de Natal e eu vou pegar a maldita fita de Natal, que essa fita de Natal meu irmão já caiu dois pontos no meu KD, muito difícil, tem que dar 250 Headshots com essa bombinha e olha o balanceamento desse Warface, Crytek, Crytek cara, olha o balanceamento desse Warface Olha o balanceamento desse Warface cara, eu chamei os amigos aí, também tem a galera do clã, tem o Drix, tem o Japinha e bora lá, bora ver o que dá, vamos ver se eu consigo pegar essa fita meu irmão, vamos lá, eu tenho que dar dois HS para pegar a fita, como é difícil para caramba dar HS, pelo menos eu não consigo dar HS com essa, eu vou no Paranauê, na porrada, no corpo a corpo hein, como é difícil dar HS, é... Por isso que eu deixei dois, entendeu? Vem, toma Nossa, eu dei HS? Ah não, pensei que eu tinha dado HS Então, só vale bombinha de Natal Que é difícil achar a sala assim, vamos ver se a galera respeita né E eu tenho que dar dois HS, toma, errei Toma, caraca meu irmão Essa minha é muito bizarra cara Toma, opa Japinha Foi HS hein Nossa, triple kill Ô louco hein, falta um HS com a bombinha Tô 4 barra 2 Vamos ver Quem vai levar o HS Vem, vem, vem Nossa, pensei que ia ser no Japinha hein E cara, eu já dei 3 combo kills Nossa, o Japinha deu caçador véi Deve ter até chorado véi Que porra, dar caçador com essa arma aqui É difícil cara, é difícil cara Netcode também Pra quem tem upload alto cara É Deus nesse jogo véi Invencível Vem cá Vem cá Opa, foi Em cima do lipinho aí Ó, tá aí Desafio completado Presentes para todos Ô louco Fita bonita cara Eu não sabia se eu matava Se eu morria Se eu via fita Se eu via o desafio E agora cara No início da gameplay Dois minutos de gameplay O que a gente vai fazer? Eu vou tentar dar um combo kill Velho Vou atrapalhar a vida dos caras aí Vou dar trabalho hein Vou ficar aqui em cima Com a minha fitinha Ser mané Tem que dar HS Já peguei cara Já não tenho mais Sofrimento aí De dar HS Com a bombinha E cara Vamos tentar dar combo kill então Vamos tentar Eu já dei 3 combo kills Com essa bombinha É claro que foi na cagada Foi na sorte Porque eu não queria Dar o combo kill Eu tava tentando dar HS E meu time quitou Legal Legal Toma Dois Vai 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 Três Nossa Quase que eu mato o music Cara Quando eu dou açougueira infernal Cara Que o bagulho fica tenso Você fica naquela Caralho Vai ser combo kill Aí você morre É sempre assim Um Vamos lá Vamos na contagem né Já era Com o kill já era Dois E morri Não foi nem dois cara Então é isso Vamos lá Um Dois Vamos atrapalhar os caras Vamos atrapalhar os caras Vem vem Três Triple kill Vai Ah Eu errei o tempo Odrix Maldito Cara Eu ia matar ele O outro cara tava de bobeira lá E bora tentar atrapalhar os caras Toma 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 Ah Alipim Porra Me matou Agora eu tô rindo Eu peguei a fita Tá tranquilo Os caras devem estar chorando Cada HS é uma vitória Cada HS eu pulava Falamos com a galera do clã no RC É Cara Cada HS era uma vitória Caçador então Dava aquele grito Que tipo Parece que nunca tinha feito caçadão na vida Só realmente quem Vem Toma Toma Vai 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 Triple kill Açougueiro sanguinário Cadê 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 Opa Nossa Eu pensei que ia ser Que que é o Wilson E pior que eu não tava gravando Esses três combo kills A galera do clã Fala assim Nossa Red Você tem que gravar as partidas Mas muita partida Que eu joguei Ah E um recado pra galera Que fez booster Que a galera faz free kill Chama os amiguinhos Nossa Errei tudo Sabia que eu ia morrer É Se você chama um amiguinho Pra ficar parado E matando ele Isso aí é free kill Cara Isso dá ban Se você não sabia Toma cuidado Pra você não tomar o ban De repente o GM entrar Na sala E aí você toma o ban Fácil De grátis Entendeu Vamos lá Cinco minutos de matança É a gameplay Atrapalhando os caras Vai ser basicamente isso Toma Nossa O Japinha me matou de longe Tu viu Isso que eu falo pra vocês Que é o netcode Entendeu Pra quem não sabe O que é esse tal De netcode Red Que eu não entendo 22 barra 16 A gente tá bem É isso cara Na tela do cara Pera aí Pera aí Opa Cadê 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 Não parece ninguém Ai não dá cara Estragou meu combo kill Bem É assim Na tela do cara Você tá perto dele Ele dá o tiro Entendeu Na sua tela ele tá longe E nem deu o tiro ainda Netcode é essa diferença De Vamos dizer Ações Através da conexão Entendeu Por exemplo O cara lá apertou o espaço Pra pular Depois de sei lá 10, 20 segundos Que você vê o personagem dele pulando Entendeu? É essa latência Essa diferença de tempo E as vezes é muito grande E aí quem tem conexão melhor Normalmente é favorecido Vem cá mulherzinha Normalmente né As vezes acontece de ser o contrário Quem tem a conexão ruim É que As vezes é beneficiado E numa face é assim Quem tem 5 barrinhas As vezes 4 barrinhas Só que as minhas 4 barrinhas são fakes Eu tenho 4 barrinhas Mas na verdade não são 4 É só visual Porque jogando eu tenho 3 ou 2 5 barrinhas e uma barrinha vermelha Um pontinho vermelho Tem vantagem Vem garoto Nossa açougueiro E eles vão ficar no sofrimento aí Eu só estou estragando Os HS dele Vem Boa Boa limpim Bora Eu quero estragar o HS dos caras Os caras não vão dar HS não Toma Na coxa da mulherzinha Cadê Cadê Como que eu acho que eu não vou conseguir não Eu tenho poucas pessoas Um Nossa Falei poucas pessoas Veio um monte Meu time quita cara Aí é tenso Aí é tenso Vem Nossa nada a ver O que eu fiz agora Que que é o Wilson Vamos lá Uma dica interessante pra vocês É Não sei quanto tempo eu vou demorar pra postar essa gameplay Mas se tiver um desafio desse Valeu Japa É É o seguinte Olha lá Meu time quitou cara Você troca o botão É O que você usa o Paranauê O corpo a corpo Você coloca no mouse 1 Que você dá tiro Só trocar Então tipo Eu estou clicando E estou dando O corpo a corpo Entendeu Então Fica muito mais fácil Eu só fico clicando E aí ele dá Aquela porrada ali Entendeu E quando eu aperto o botão De dar corpo a corpo Que eu usava Ele atira Eu troquei Inverti Entendeu E aí fica mais fácil Por isso que fica mais fácil Entendeu Essa dica aí De repente você quiser Pegar algum desafio De faca Ou por exemplo Pistola Por exemplo Você está No copy Morri E aí você quer pegar Só de Paranauê Porque a gente fala Paranauê Esse corpo a corpo A baioneta Por isso que eu ia matar Boa Vai Red Vai Red Matou o cara Nossa Estava procurando um cara E não achava E acabou Nosso time quitou todo A gente ganhou 44 barra 30 Que que é isso A gente ganhou E está aí Red Primeiro Ganhamos Pegamos a fita Finalmente Fita de Natal Meu sofrimento Acabou Finalmente Essa fita É muito bonita E quem tiver Ela realmente É porque tem Bastante skill E paciência Porque realmente Demora pra caramba Para pegar essa fita Galera Espero que tenham gostado Não esquece aquele gostei Para trazer mais vídeo A face Adiciona os favoritos Também Que ajuda pra caramba Redinho Dar aquela força É nozes Deixa nos comentários O que você achou Se você conseguiu a fita também Pode deixar que eu vou falar Com o pessoal da Lug Para passar para a Crytek Que esse desafio Foi muito difícil Para trazer um desafio Mais tranquilo para a gente Beleza? Ou que pelo menos Pegue no copy Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui Clique e confira Os 3 super vídeos Em destaque No canal E se você não é inscrito Clique no botão Inscreva-se E fique por dentro Dos próximos vídeos Tchau Exatamente E persone Canão Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri